Salve, salve, galera navegando na área! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Preparem os terços, os rosários, artigos religiosos no geral e a água benta, que hoje falaremos de Ed and Lorraine Warren, Lugar Sombrio, de Ray Garton, livro da Darkside Books. O pessoal livre foi escrito pelo Ray Garton, a pedido de Ed and Lorraine Warren, e o Ray Garton já ganhou o Grand Master Award, que é um dos grandes prêmios que reconhecem os grandes autores que contribuem para a literatura de horror. Pra vocês saberem, autores renomados já ganharam esse Grand Master Award, como Stephen King, Peter Straub, que é pai do Clube do Fogo do Inferno, Ray Bradbury, o pai do Fahrenheit, o Clive Barker, o pai do Hellraiser, e o Richard Matheson, o pai do Eu Sou a Lenda. Enfim, enfim, Ray Garton é um nome de peso pra indústria do horror. Vou falar agora sobre a sinopse do livro, vou também dar as minhas percepções e falar o que eu achei da obra, e também vou falar um pouco sobre a polêmica que rodeia Lugar Sombrio, sobre ele se tratar, ou não, de um livro de ficção. Só pra dar um suspense. Pessoal, aqui a gente acompanha a família Snedeker, a Carmen e o Alan Reed, que se muda pra Connecticut com seus quatro filhos. Eles acabam se mudando pra lá por causa da enfermidade do filho mais velho, que estão sofrendo com uma doença gravíssima. Eles se mudam porque o hospital é muito distante, o hospital onde ele recebe o tratamento é muito distante da casa dos Snedeker. Eles tinham que fazer uma viagem muito longa, e eles já estavam ficando sem dinheiro por causa dos tratamentos. Eles resolvem se mudar pra uma cidade que ficaria mais perto desse hospital. Os Snedeker acabam se mudando pra uma casa que servia como funerária. E essa funerária tinha um segredo horrível, deplorável e desprezível, de violação dos corpos. Alguém, enquanto a casa funcionava como funerária, violava os corpos com atos de necrofilia, o que pode ter aberto portões pra infestações demoníacas. No prefácio do livro a gente já recebe algumas mensagens do que pode ser considerado aberturas de portões pra essas infestações demoníacas. Coisas como mexer com espíritos, tabuíja, assassinato, necrofilia, violação de corpos, coisas que podem mudar um lugar pra sempre. Pra vocês entenderem melhor como funciona a dinâmica do livro, acredito que muitos já assistiram Invocação do Mal. O Invocação do Mal que foi o filme mais citado nos comentários do sorteio de Lugar Sombrio, que nós perguntamos a vocês, queridos inscritos, quais eram as suas obras preferidas de horror entre livros e filmes. E se você quiser ter uma experiência de leitura muito semelhante ao que vocês viram em Invocação do Mal, no Lugar Sombrio, ele segue a mesma linha. Que como no filme, também tem a participação dos famosos demonologistas e caça-fantasmas, Ed and Lorraine Warren. E segundo os nossos grandes e famosos demonologistas aqui, uma casa assombrada ou uma pessoa assombrada segue em três grandes estágios. O estágio número um é chamado de Infestação, que são as vozes, o sentimento de uma presença, as batidas nas paredes, as batidas em portas, geralmente em três batidas, para provocar a trindade, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O segundo estágio é a Opressão, galera, que ele é mais direcionado, ele foca mais no isolamento de uma pessoa específica, é um maltrato pra deixar a pessoa mais vulnerável, ele consiste em mais visões, em mais presenças e mais vozes direcionadas. O último estágio, galera, é o mais grave. Quando a pessoa tá vulnerável, ela tá quebrada, ela tá desacreditada, ela tá com noite sem dormir, ela tá totalmente perturbada, ocorre a possessão. E a possessão que ocorre é a entrada desse espírito maligno, dessa força maligna, que é onde essa força sobrenatural conseguiria machucar uma pessoa de verdade. E a família Snedeker começa a sofrer com isso, os ataques na infestação são direcionados às crianças, pra deixar o ambiente um pouco mais vulnerável, as crianças não conseguem convencer os pais que estão vendo coisas, ouvindo coisas, e que sentem que a casa tem alguma coisa assombrada. Então esse é um intuito dos demônios aqui, dessa infestação, que é desacreditar e criar um ambiente totalmente vulnerável. Até entre as outras duas fases, que seria a opressão e a possessão. E quem espera encontrar os Warren aqui como no filme, Invocação do Mal, citando novamente no começo, pode tirar o cavalinho da chuva, os Warren aparecem no final, mas pra tentar ajudar a família, eles são convocados com a sua fama de caça-fantasmas, e de ter um bom relacionamento com a igreja católica, porque pra fazer um ritual de exorcismo, é preciso que exista um convencimento. E os Warren chegam na casa dos Snedeker, mas pra fazer essa parte de entrevista, a catalogação, a recolhimento de imagens, pra tentar provar com que eles estão passando, é uma coisa real. Agora a hora das polêmicas. Pessoal, o Ray Garton, ele não considera o Lugar Sombrio como um livro de não-ficção. Na verdade, ele não acredita na veracidade dos fatos aqui. Ele escreveu o livro, e durante as entrevistas que ele fez com os Snedeker, ele notou um ambiente de desunião muito grande, um ambiente muito tenso, um ambiente que também estava cercado de alcoolismo e de abuso de drogas. E a parte do alcoolismo chega a ser citado aqui no livro, o Alan Reed, que é o chefe da família, ele se envolve bastante com o álcool, e no livro chega a falar isso. E ele acaba não acreditando no que foi escrito aqui, porque existiam muitas versões diferentes pra mesma história. Ele ficou muito frustrado com esses desencontros das histórias, e ele acaba até procurando o Ed Warren pra conversar com ele sobre não acreditar nos fatos e nas histórias dos Snedeker. E o Ed Warren mesmo disse pra ele pra que ele tinha uma boa história, pra ele continuar escrevendo, que ele podia pegar o que funcionava e inventar o resto, desde que ele deixasse a história totalmente assustadora. O fato é que a família Snedeker estava passando por muitas dificuldades financeiras, com a doença do filho mais velho Steven pelas contas médicas. E também existe esse debate sobre o que aconteceu com a família Lutz, que é muito famosa pelo MTVU. Família Lutz que também passava por dificuldades financeiras, e acabou ganhando uma boa grana com a história de MTVU, que pegou esse gancho da casa, que tinha um passado sombrio, e vendeu diversos direitos de entrevistas, de livros, de filmes. Então tem essa polêmica que os Snedeker pudessem ter feito as mesmas coisas para fins lucrativos, já que eles moraram nessa casa de Connecticut por quase dois anos. Real ou não, galera, não importa. É claro que se fosse real, ele ia assombrar muito mais, porque o que tem aqui são coisas que a mente humana não compreende. Mas o que nós temos em Lugar Sombrio é um livro de ficção ou não, muito bem escrito, com uma narrativa muito bem elaborada, e muito assustadora em alguns pontos. O livro segue a estrutura de novela, a galera, como aconteceu no MTV, o que é da própria Dark Side Books. O autor, ele fez as entrevistas, ele entendeu o que estava acontecendo, ele não transcreveu as entrevistas. Pelo contrário, ele usou a liberdade criativa para preencher essas lacunas. Eu gosto do ambiente de tensão do livro, eu gostei muito de ler, eu fiquei muito perturbado em alguns momentos, em algumas cenas. Eu acredito em algumas coisas que aconteceram aqui. Eu não acredito em tudo, porque se eu acreditasse em tudo, eu estava à beira de enlouquecer, porque os Snedeker passam por muita coisa. Mas o livro conseguiu me atingir, ele conseguiu chegar no objetivo, que era me deixar assustado, de eu ouvir um barulho enquanto eu estava lendo e ter sobressaltos. O livro é muito bem escrito e é muito bom dele ter essa estrutura de novela, que foi diferente do Enfield. O Enfield do Guy, Leon Playfair, que ele tinha aquela estrutura de documentário, de transcrições, de fitas. Aqui ele pega essa novelização, então ele consegue deixar com o clima mais sombrio e mais tenso. Ray Garton me pegou aqui, mesmo não acreditando nas histórias que ele escreveu, ele me pegou com o lugar sombrio. Real ou não, não chega a me importar. O livro não usa os Warren como apelo, como muleta, e também não usa como heróis. Os Warren tem uma participação um pouco, assim, definitiva para o caso, mais na parte de catalogação, mas O Lugar Sombrio é um livro para mostrar o que uma família pode sofrer com uma casa assombrada por infestações demoníacas. É um bom livro que eu recomendo, que tem um final bem satisfatório. Galera, não sei se vocês já assistiram, mas existe uma obra adaptada de O Lugar Sombrio, que no Brasil foi traduzida como Evocando Espíritos. Eu não assisti, então não posso opinar se é bom ou ruim, mas dei uma consultada no Rotten Tomatoes para ver a nota do filme. Ele levou 16%. Puta vida, 16%. Então assistam por suas contas em risco, 16% é uma nota muito baixa. Quem assistiu, comenta lá que eu queria saber se o filme é bom ou não. Galera, falando sobre edição, só para fechar, edição maravilhosa, primorosa da Dark Side, uma das edições mais bonitas que eu já peguei na mão nos últimos tempos. É claro que eu sempre falo isso, mas é verdade. Fita de cetim vermelha, o livro tem essa cruz invertida na capa, as letras são em dourado, então esses detalhes muito chamativos. Ele tem esse design como se ele fosse um livro velho de biblioteca, surrado. Edição maravilhosa do Dark Side, a foto do Zoran aqui atrás também com detalhes em dourado. Diagramação, tudo muito perfeito. Livro bom de se ter na estante, um livro que eu gostei demais da leitura, me surpreendeu, me assustou. Você que tem estômago fraco, não gosta muito de livro, filme de terror, cuidado, vai com calma mesmo, porque o livro vai te pegar em alguns sobressaltos. Eu, como sempre digo, sou um bunda mole, fico lendo, bate alguma coisa, a geladeira faz barulho, alguma coisa cai no chão, eu dou um pulo de três metros. Lugar Sombrio, Edwin Lorraine Warren, escrito por Ray Garton. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam daquela curtidinha amiga para ajudar na divulgação, ajudar a espalhar a palavra do navegando em outros portos, não leva dois segundinhos e ajuda muito na divulgação do canal. Se você já leu Lugar Sombrio, quero saber nos comentários o que vocês acharam. Assustador? Não é? Se você tem planos para ler, quero saber também. A edição está primorosa. Ficção ou não, não me importou. Baseado em fatos reais, seria mais assustador. Não é? Não me importa. Lugar Sombrio é um bom livro de terror e isso, para mim, tirando todas as polêmicas, é o que vale. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, um beijo e fui.